A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda a noite, sua mãe e eu cantávamos aos flamingos para que trouxessem o sol de volta a este lado do mundo. Tu percebes alguma coisa do que se passa nesta terra? Mas não se pode perceber tudo na vida. Uma vez branco, sempre branco. Baseado no romance de Miyakoto, O Último Voo do Flamingo. Um filme de João Ribeiro. O Último Voo do Flamingo.